Em mais um dia criado por Deus, tenho uma grata satisfação em cumprimentar a todos vocês com a paz bendita, graciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem a glória sempre eterna. Bom é louvar o nome do Senhor, bom é divulgar, exalar o bom cheiro de Cristo, o bom cheiro do seu conhecimento, do seu louvor, da sua palavra, porque realmente a palavra de Deus é viva e eficaz e mais poderosa, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, é apta para descender os pensamentos e as intenções do coração. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Bom, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 está escrito, lançando sobre ele, ele quem? Sobre o Senhor, sobre Jesus, sobre Deus, toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Então, saiba que você está sendo monitorado por Deus, onde quer que você estiver, os olhos do Senhor estão ao seu alcance, você não está isolado e você também, ou seja, nós não temos de onde se esconder dele, não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem há verme de tratar. Então, não existe lugar onde alguém possa se esconder dos olhos ou do alcance de Deus. Ele está sempre te vendo, está sempre nos vendo. E dito ao hino da Arpa Cristã, em fervente oração. 577 da Arpa Cristã. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derrubar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controla. Só é tão, às de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo oração que azeitar. Seu imenso poder, seu imenso poder, deverá socorrer, quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controla. Só é tão, às de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá a paz que o Senhor pode te dar. Foi por Deus, não sei, que a tua alma se abriu, tudo, tudo, deixando faltar. Foi por Deus, não sei, que a tua alma se abriu, tudo, deixando faltar. Foi por Deus, não sei, que a tua alma se abriu, tudo, deixando faltar. Foi por Deus, não sei, que a tua alma se abriu, tudo, deixando faltar. Só é tão, às de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controla. Só é tão, às de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Amém? Amém? Acredite, confie, confie mais no Senhor. E se você está achando que a sua fé não está atingindo, peça ao Senhor. Senhor, acrescenta-nos a fé, como os discípulos também pediram, ok? E que o Senhor te abençoe e bem vos fará. Bom, ao término desse hino, você pode dar o seu like, né? O like que eu digo é você clicar ali naquela mãozinha para cima, se é que você gostou, claro, né? Bom, e também você pode compartilhar para os seus amigos, seus contatos. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se abaixo. E vamos fazer valer, fazer, difundir, divulgar essas bênçãos de Deus, esses hinos maravilhosos, as palavras de Deus, porque são realmente ricas e inefáveis, infalíveis as palavras do Senhor. Amém? Bora!